Olá estudantes, tudo bem com vocês? Bom revê-los, bom revê-las. Eu sou Fernanda Serbeto, sou professora de História e estou aqui mais uma vez pelo Prepara Goiás para te deixar mais uma dica para o Enem. Vamos lá? Olha só, quando a gente pondera a atuação de movimentos sociais entre si, se torna fundamental e necessário que compreendamos as implicações e os legados deixados por eles, as heranças, as conquistas dos movimentos sociais. Isso vai ser elementar para a gente pensar a história da humanidade. E como eu já falei outras vezes para vocês, quando falamos de movimentos sociais, esses movimentos tanto podem ter tendências de direita, de esquerda, podem ser movimentos então orientados por questões religiosas extremas. Veja, por exemplo, o que estamos acompanhando, lamentavelmente, ali no Oriente Médio, que envolve muito da questão ideológica, política e religiosa ao mesmo tempo. Tenso, não é mesmo? Mas é justamente dessas situações de movimentos sociais que nós vamos perceber tanto conquistas, quanto vamos perceber também reações de outros movimentos sociais. E pense nos legados, pense em territórios que foram conquistados devido a movimentos sociais. Por exemplo, quando pensamos a própria dificuldade, a guerra no Oriente Médio, quando pensamos, por um outro lado, conquistas de terras por movimentos de luta pela terra, quando pensamos, por exemplo, em direitos humanos, que também influencia muito quando olhamos novamente para o nosso contexto atual. Pensemos em todo o legado que esses movimentos sociais vêm deixando e o quanto isso pode produzir reações. Veja você, por exemplo, movimentos sociais que trouxeram redemocratização, mas numa contrapartida podem surgir e surgiram. Movimentos sociais questionando bases da democracia. Veja você a reconfiguração das relações de poder, aquela ideia de ascensão e queda. Isso também é legado de movimentos sociais. Grupos elitistas que outrora eram dominantes e passam, então, portanto, a perceber novos grupos elitistas se formando, que outrora eram massas, como, por exemplo, a burguesia do século XVIII, que ascendeu ao poder no século XIX. São muitas efervescências que as mudanças, que os movimentos sociais trazem ao longo da história. Fiquem ligados, fiquem ligadas. Isso tem uma tendência muito forte de ser cobrado de você na sua prova de humanas. Vai lá, sucesso, arrasa, beijão. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma